António Batista, uma salva de palmas para vocês. Foi um prazer muito grande fazer parte desta gala. Vocês aí desse lado é que somos excelentes batistas. Nós unicamente estamos aqui a volta. E desejo que todos vocês tenham um bom regresso a casa no final. E um abraço para todos vocês, de todos nós, de mim, de todos os meus colegas que estão aqui presentes nesta gala. E um abraço para todos vocês. 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 E um abraço. Um abraço. E 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 um abraço.